MÚSICA 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 Fuerkell aplauso para Yeah Macarena MÚSICA MÚSICA MÓSICA MÚSICA 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 Então ele me dizia, terminou, terminou. Quique, Quique, os maestros, os maestros também se equivocam. Os maestros se equivocam. Quique, queres que te diga algo? Cortame a música. Te fuiste a la merda. Pero, tem um passagem de ida e volta, ou só um passagem de ida? Porque se não, eu me quedo com a Norita. Não, você anda e volta. Se não está você, que fazemos, Quique? Bom, felicidades, me encantou realmente como bailar os chicos, impressionante. Divertida, bons movimentos. Creo que Quique lo desconcentró al final. Pero realmente, el resto está súper bien. Felicidades. Gracias chicos, a ver qué dice el jurado más adelante.